A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, galera. Vamos pegar a Sniper. Vamos pegar o Sniper. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Vamos achar novos álbuns. Tchau. 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 Ah, se foram mais três. Mais um. Opa. Mais um. Opa. Mais um. Despertou. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. than, não, 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 não. Não, 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 não! Se você for agora, eu peguei a carne! Vem aqui! Ei, sei lá! Ei, sei lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Foram todos? O que é isso? 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 O que é isso?